Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e este é o Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. O governo brasileiro manifestou solidariedade à Itália. Cidades da região central do país foram destruídas por um forte terremoto na madrugada desta quarta-feira. Os detalhes nós vamos saber agora com a repórter Nathalia Amelo, direto do Palácio do Planalto. Boa tarde, Nathalia. Boa tarde, José Luiz. O terremoto de magnitude 6.2 na escala Richter, que atingiu a Itália na madrugada desta quarta-feira, provocou dezenas de mortes e danos, especialmente na cidade de Amatrice, no centro do país. O governo brasileiro divulgou nota de pesar e disse que recebeu o conhecimento, prestou solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo italiano. Pelo Twitter, o presidente em exercício, Michel Temer, se dirigiu ao primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, e ao presidente Sérgio Matarella, para levar solidariedade aos italianos. De acordo com o Itamaraty, não há registro de brasileiros entre as vítimas. Voltamos a você com o estúdio, José Luiz. Obrigado, Nathalia, pelas suas informações ao vivo. Para facilitar a vida do produtor rural brasileiro, o governo lançou nesta quarta-feira o Plano AgroMais. São medidas que vão tornar o processo mais simples e o Brasil mais competitivo. Menos burocracia, mais produtividade. Essa é a meta do Ministério da Agricultura para o agronegócio. Para isso, 69 medidas que vão dinamizar o setor e gerar um bilhão de reais apenas com mais eficiência, uma fração do que representa o agronegócio na economia brasileira, já que são 500 bilhões de reais de faturamento anual. O ministro Blairo Maggi afirma que a meta é fazer com que a participação do Brasil no comércio agrícola mundial cresça de 7% para 10% nos próximos cinco anos. Quando nós conseguimos trazer para a mão da eficiência, é mais renda, é mais emprego, são mais impostos que o governo cobra, enfim, toda a sociedade consegue ganhar. Nessa direção é que o Plano AgroMais está sendo construído, de desentupir, desobstruir aquilo que não serve mais. Entre as medidas de maior impacto estão o fim da reinspeção nos portos e laudos digitais também em espanhol e em inglês. O presidente em exercício, Michel Temer, assinou decreto que aprova novo regulamento para fiscalização de produtos veterinários. O presidente em exercício também disse que a modernização chegou ao agronegócio brasileiro muito cedo, mas que as normas do setor não acompanharam essas mudanças. Para o agronegócio brasileiro, o século XXI chegou muito antes dele começar. Já o arcabouço normativo do ministério precisa entrar no século XXI antes que ele acabe, que é exatamente o que está acontecendo. Estamos, nesse momento, portanto, dando um passo importante nessa direção. O presidente afirmou que vai pedir aos outros ministérios que elaborem medidas para desburocratizar todo o setor público. Eu quero que o AgroMais se consolide como referência para toda esplanada. Porém, mais uma vez, eu quero convocar os senhores ministros para que, nas suas áreas, nós possamos desburocratizar a administração, desburocratizando o nosso país. O que o país mais precisa é de eficiência. E 23 milhões de reais serão destinados pelo governo para ajudar estudantes de baixa renda a se manterem na universidade. Quando o estudante Gessé Lima passou no vestibular para o curso de letras na Universidade de Brasília, o alívio de não precisar pagar a mensalidade deu lugar a outras preocupações. Morando a cerca de 50 quilômetros da capital, ficava difícil enfrentar mais de duas horas de trânsito todos os dias. Além disso, os custos com alimentação e livros, por exemplo, estavam fora do orçamento da família. Foi por meio do Plano Nacional de Assistência Estudantil que o sonho da graduação se tornou possível. O auxílio socioeconômico, que é como eu me mantenho aqui, eu compro os materiais, eu posso, enfim, fazer o que é preciso para me manter como um estudante universitário, comprar os livros que os professores pedem, ir a algum local externo, às vezes que é solicitado também, me alimentar com a Bolsa de Alimentação, porque a gente tem acesso gratuito ao RU. Tudo isso, a assistência estudantil é uma política que, com certeza, faz muita diferença na vida dos estudantes como eu, que precisam disso. O Plano Nacional de Assistência Estudantil apoia a permanência do estudante de baixa renda nas universidades federais do país. Para evitar que os alunos abandonem o ensino superior, são oferecidos auxílios como moradia, transporte e alimentação. O Ministério da Educação liberou mais 23 milhões de reais para assistência estudantil. Os recursos são voltados para a saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico dos universitários. Na Universidade de Brasília, cerca de 4.500 alunos foram beneficiados pelo programa no primeiro semestre deste ano. Esta professora da UNB, que atua na gestão das políticas sociais da instituição, fala da importância deste tipo de iniciativa para garantir a permanência dos estudantes nas salas de aula. O aluno, ao ingressar no ensino superior, muitas vezes ele eleva o nível social de toda a sua família. Se ele não conclui o curso, é todo um investimento e todo um grupo familiar que desmorona. Se ele não tiver esse suporte financeiro, mesmo a universidade não sendo paga, ele não consegue concluir o curso. A inflação oficial desacelerou na primeira quinzena de agosto. Isso se deve principalmente à alta menos acentuada dos preços dos alimentos. Vamos ver então os números aqui no nosso telão? Olha só, o IPCA 15 em agosto ficou em 0,45%, menor que o de julho, que foi registrado em 0,54%. No acumulado do ano, a inflação chega a 5,66%, bem menor que no mesmo período de 2015, que foi de 7,36%. 80% dos ingressos para os Jogos Paralímpicos ainda estão à venda. Para cobrir custos da competição, é preciso comercializar pelo menos 80% dos 2,5 milhões das entradas colocadas à disposição do público. Ao contrário das equipes olímpicas, as delegações paralímpicas precisam de recursos do comitê até para viagens. Na semana passada, os governos federal e municipal anunciaram um repasse de 250 milhões de reais para garantir a realização do evento. Para competições como natação e golbol, há entradas disponíveis entre 10 e 90 reais. Os ingressos estão à venda na página www.rio2016.com e também nas bilheterias. A Paralimpíada é a última oportunidade de conhecer o Parque Olímpico, que é o coração dos Jogos e vai receber competições de nove modalidades. Logo depois, parte das instalações será desmontada. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho